Opa! E aí? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Edu do canal de Gamescore e seguinte hoje eu resolvi trazer esse joguinho aqui na verdade eu tô revisitando ele que cara faz já uma boa cota que eu trouxe esse jogo aqui que é o Operation Carnage desenvolvido pela Midnight Synergy e publicado pela Biocom Interactive em 96 para o DOS. Esse joguinho cara olha... ele é treta Bom, esse jogo em si ele tem uma pegada tipo Smash TV porque o que acontece são oito setores que a vai começar no qual a história é a seguinte Aliens hostis invadiram e subjulgaram a terra nisso fazendo com que a população seja meio que transformado em gado que os Aliens se alimentam das almas das pessoas então o que que acontece você é um dos meio que sobreviventes que foi para o subsolo para tentar encontrar um meio de derrotar esses bichos então agora você tem que invadir as bases deles para literalmente mandar todo mundo de vala e conseguir restaurar a humanidade bom vamos lá dificuldade normal porque se a dificuldade ficando fácil aqui você só tem acesso as suas primeiras fases depois você já é pulado para o próximo nível de dificuldade sim tem essa ó a gente atira com o ctrl e alt barra de espaço solta a bomba troca de arma com shift ok vambora meter chumbo na vadiagem não plasma não detalhe desse jogo em si é que é o seguinte a gente só consegue controlar a direção do tiro uma vez que a gente para de atirar ó tá vendo o tiro não muda para a direção que a gente está você se eu tiver movendo para um lado ou para o outro só o corpo se move mas a direção do tiro não muda isso é uma coisa que dificulta um pouco porque você é forçado a parar para se movimentar e posicionar a gente tem vários power ups aqui incluindo aumento de vida bombas esse killer aqui no caso seria meio que um drone que dispara tiros continuamente vamos trocar vou manter o que é não por enquanto porque a gente tem que economizar esses outros tiros porque eles acabam o que não é o único que é infinito power isso aqui é um aumentador de tiro a live conseguimos vida extra olha olha a diferença faz uma diferença absurda esperar acabar o killer para poder pegar aquele triple aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o como a gente usa os tiros agora vou trocar para o fire ó o fire ele vai meio que anulando alguns dos tiros principais tá vendo facinho de matar com ele mas a gente tem que tomar cuidado porque acaba muito rápido que luta devo ter alertado cada raça da aliança a minha presença e tenho certeza que estão a caminho daqui agora aqueles que estavam aqui antes aprenderam uma lição que não esqueceram tão cedo localizei a entrada para a rede de transportes principais é onde eu vou atacar posso desabilitar algumas de suas linhas de suprimentos talvez possa atrasá-los um pouco ok a barra de espaçamento soltar as bombas no caso aquela bomba chamada scatter bomb ela basicamente ela solta um dano espalhado vou manter o cannon por enquanto o nosso humm pra cá o monstro é que aqui...é só você contra essa raça toda A gente enfrenta bichos, zumbis, caramba! Tem que ter um cuidado do caramba! Aí, borracha! Nem pra cima não, pode ser? Beleza, mais um Killer! Vamos! Vamos! Beleza! A gente tem que guardar bastante desses tiros auxiliares, vamos colocar desse jeito. Porque, cara, faz uma falta! Por exemplo, agora, esse aqui é o Shield. Esse Shield, obviamente, são drones que atuam como escudo. Beleza, já temos 99 de plasma. A gente pode usar. Vamos! Vamos! Beleza! A gente tem que sempre regular bem os nossos tiros. Se a gente ficar atirando desenfreado, cara, acaba muito rápido. Que nem o próprio Fire mesmo, é um dos que mais gasta. Portanto, é um dos que a gente mais tem que ter cuidado. Vamos! 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 Ajuda nós aí! Megabomb! Megabomb! Tem que saber esquivar aqui. Porque, cara... Esse jogo aqui não tem perdão nenhum, não, cara. Quem já jogou Smash TV sabe do que eu tô falando. O bagulho não tem perdão, cara. Os bichos vêm pra cima que nem um bando de condenado e não tá nem aí. Agora... Ó, já chegamos no chefe. Agora vamos trocar pro Fire. Ah não! Esqueci disso! Caramba! Que sacanagem! Era pra esperar esses bichos aqui passar. Porque agora vem o boss. Agora tem que mirar assim, ó. Aí! Agora aqui, ó. De frente. Ó! Apareceu. Pra você ver tão fácil, eu acabei esquecendo desse porém, cara. Que raiva! Eu vou ir até onde eu consegui nesse jogo. Porque, cara... Sem brincadeira. As próximas fases são treta. A linha de transporte principal foi destruída. Mas não há tempo pra descanso. Devo... Eu posso ouvir os drones de busca da aliança se aproximando. Não tem volta. Eu agora devo continuar avançando na fortaleza e trilhar um caminho de destruição para o reator principal. Isso foi só uma primeira... Uma primeira treta. A batalha de verdade vai... Vai começar. Aham. É, gente. Eu tô tentando traduzir na raça aqui... Na pressa. Tô... Tô metendo o louco mesmo. Essa parte é treta. Ai! Caramba! É pra essas horas que a gente tem que ficar guardando... Tiro. Tá ligado? Porque os bichos vêm pra cima mesmo que nem um bando de maníaco. Vamos. Os bichos vêm que nem um bando de maníaco. E detalhe. Tem a vida ali, ó. Vocês estão vendo essa barra vermelha... Essa barra verdinha que tem aí embaixo, né? Aí, eu já ia falando errado. Opa! Ai, caramba! Nossa Senhora! Ah! Droga! Quase. O pior é que aqui... Esse fire ajuda pra caramba. Mas, mano... Também é... É aquele negócio. Dá ruim. Não. Vou deixar o meu cannon mesmo. Eu curto bastante esse jogo, cara. Embora sim, eu não curta muito o Smash TV. Mas, esse aqui... Ele é um pouco mais tranquilo em alguns quesitos. Como, por exemplo... Que você tem uma... Uma barra de vida. Diferente do Smash TV que, cara... Encostou... Tá fedendo. Aí, é complicado. Já que eu perdi um fire. Mas, tudo bem. Vamos aqui. Plasma. Porque essa parte aqui é foda. Desculpa o palavreado, gente. Mas, essa parte aqui... Ela é... F, viu? Ela é de lascar. Vamos lá. Ai, caramba. Tem que tomar cuidado. Porque a vida aqui, meu filho... Vai que nem... A vida aqui vai que nem água, cara. Se você não... Não toma cuidado. Agora, eu posso voltar pro canon. Nossa, essa parte... Essa parte é osso. Rapaz, como é osso. A sorte que eu tô com esse killer. Porque se eu não tivesse com o killer aqui, rapaz... Opa. Mais um. Um B. Cara, esse killer aqui salva vidas, cara. Sem brincadeira. Esse killer salva demais, cara. Vou já mirar pra cima. Porque eu sei que vai vir bicho aqui. Nossa senhora. Ah, caramba. Droga. Não, 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 não. Putz. Tá vendo? Essa parte aqui, ela é osso, cara. Eu vou usar o Fire agora. Vamos ver. Não sei que o Fire já... Opa. Caramba. Vamos. Vamos pra cá. Vamos meter o louco. Lasque-se. Power. Power. Vamos embora. Vamos lá. Que agora... Não aguento ficar doido. Os bichos estão doidos. Segura que os bichos estão doidos. Nossa senhora. Caraca, velho. Nossa senhora, mano. Vamos. Opa. A minha sorte é que, como eu falei, o Fire corta bastante coisa. Não, 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 não. Corta pra trás. Nossa senhora. E ó, só tem mais uma vida, cara. Quer dizer, se não me engano, são duas. Porque conta a vida a zero. O que aconteceu? Vamos. Um bicho chato. Vamos. Opa. Cara. Esse... Esse negócio de ficar... Caramba. Uh. Veio vida. Ótimo. Cara. Que parte treta. Ah, não. Não começa. Não começa. Nossa senhora. Bora. Boa. Vixi. Caramba. Ah. Putz, Grela. Não vi. Não vi essa palhaçada. É sério isso? Cara, que roubalheira. Bicho ladrão, velho. Ai. Eu não imaginei que o bicho fosse atacar aqui. Não. Droga. 3 continue, cara. O pior é. Se eu apertar para começar, ó. Vocês vão ver. Volta já daqui. Só que, cara. Volta sem nada. Você volta literalmente só com esse tirinho. Cara, isso aqui é insano. Tá ligado? Tá ligado? Voltar sem nada é osso. Tá ligado? Vamos. Nossa. Ai. Nossa Céu. Vamos. Nossa Céu, vamos lá. Ah cabronco. Não. Ah droga. Cara, começar com isso aqui assim é treta velho. Cara, é muito osso velho. Olha. Você não consegue escapar cara. Opa. Vai te enganar. Ai. Não. Olha. Vira. Cara. Você vê, eu sofro aqui cara. A mim não dá. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Cara, joguinho ele é bom mas é treta cara. Ó. O detalhe é, ele sempre dá uma senha. Caso a gente chegue numa determinada parte. E o detalhe. A parte ruim de tudo. É que se a gente usa senha, a gente volta pro começo da fase. É o osso. Tem que fazer tudo de novo. Cara. Esse joguinho ele é treta cara. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado. Falou aí pra vocês. Obrigadão pela força. E fui.